E a ideia, porque o Nivaldo tinha falado que o Tiago Menezes está com dengue, coceira na mão, e aí coceira na mão direita é dinheiro, segundo o Marcos Alves, na mão esquerda é dívida. Eu ainda defendo que é bom o companheiro Tiago Menezes. Pra mim é bicheira. Pra mim é verme, então o Tiago tem que se cuidar. Leandro Bittar, vice-presidente do Vila, conosco ao vivo aqui no estúdio Ricardo Boechat, da Band News Goiânia. Aquele abraço, boa tarde, bom falar contigo, Leandro, tudo bem? Boa tarde, Massad, boa tarde, Matheus, Danilo. Gerliezer conosco também. Gerliezer também, a Univaldo aí, a Ana Lívia, todos aqui da Band News. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez de estar falando com o nosso torcedor. Esclarecer um pouquinho aqui das dúvidas de vocês, da nossa torcida. Estamos aí à disposição. O Bittar, que é aquele vice-presidente que realmente trabalha, né, Massad? Não é aquele só de rótulo, não, eu sou vice-presidente, é uma cadeira, não. Ele trabalha, ele trabalha, trabalha muito. Inclusive, aquele dia do jogo lá contra o ABC, eu vi um bichão comprido ali puxando as redes do gol, amarrando, não saiu com nada, né, aquele nó que ele deu, né? Você estava torcendo contra ele, você falou, olha lá, não vai dar conta. Nasceu em berço de hoje, não vai. Subir numa cadeira pra amarrar uma rede, vai dar errado. Bittar, me dá um pratinho de ceviche, que eu vou lá e amarro esse trem pra você, pronto. Mas deu certo, né, Leandro, que dia. Deu certo, não, mas ali a gente, eu falo que o cargo ali, a assinatura do cargo é simplesmente figurativo. Ali a gente, todo mundo, graças a Deus, tá colocando a mão na massa e trabalhando o tempo todo lá em prol do Vila. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça com piqui, linguiça suína com queijo, linguiça de frango com bacon e muito mais. Fricó, receita de deliciosos momentos e precisa transportar sua mercadoria, venha para a Centro-Oeste Express. Qualidade, credibilidade e segurança, a Centro-Oeste Express é 100% goiana. É uma marca de confiança no mercado brasileiro, Centro-Oeste Express, de Goiás para todo o Brasil. Agora são 1h40, Leandro, o torcedor tá brabo, assim, com os últimos jogos do Vila, rapaz. Porque são quatro jogos sem vencer, né, três derrotas fora de casa, diga-se de passagem, né, Londrina, Ceará e a última com o Novo Horizontino e o empate com o Lanterna em casa. O torcedor tá brabo, fica preocupado, né. Sim, se eu te mostrar aqui as minhas redes sociais, você chora dos directs, do povo cobrando. Ah, mas o torcedor também me manda e, assim, eu sou um cara muito tranquilo em relação a essas críticas, porque a gente sabe também que a expectativa, né, que foi criada, né, que circunda ali todo esse projeto, esse trabalho, faz com que o torcedor, né, queira e tenha essa ansiedade em ver a coisa acontecer, que o clube continue, né, com as vitórias, com aquela sequência. Então, eu vejo com naturalidade, eu sei que o torcedor fica preocupado, chateado, mas a gente também precisa ter razão, racionalidade na hora de analisar, né, o todo, olhar para o trabalho que vem sendo feito e ter tranquilidade para que isso não contamine o ambiente interno. Afinal de contas, é a mesma comissão técnica, é o mesmo grupo de jogadores que tá oscilando agora, que é natural num campeonato de regularidade, que conquistou os 35 pontos. Isso, né, isso, a gente não pode tirar, né, esse mérito também desse grupo, né, dessa comissão e, né, da direção de todos ali, da própria torcida, que também é importante, tem colaborado para que a gente tenha tido êxito, né, principalmente naqueles jogos em casa, a gente conquistou vitórias ali, que foi ali na base do estímulo, né, da força da torcida, né, o próprio empate na última rodada, né, no último minuto. Isso mostra que a gente tem um ambiente ali muito positivo dentro de casa e a gente precisa do torcedor do nosso lado para a gente conquistar os objetivos que a gente tanto almeja, que o torcedor almeja. Então, o torcedor tem que ter essa consciência aí e entender esse papel dele, né, não desanimar e estar sempre junto da gente ali. A gente vai falar muito da importância do torcedor no jogo de amanhã, assim, da colaboração, do incentivo e tudo. E eu tenho mais uma pergunta para você, que não é nem minha, é da torcida mesmo, que eu já tinha visto ali no chat, e aí vou passar também para os nossos comentaristas. Porque, assim, eu, sinceramente, não vou lembrar o nome do torcedor, mas ele até colocou ali para saber se tinha salário atrasado, se o bicho é baixo, se o povo está insatisfeito com isso ali, grupo de jogadores, né, assim. E é aquele tipo de coisa que todo torcedor de todo clube de futebol, quando começa a dar uma oscilada alguma coisa, se preocupa com essa questão. Como é que é essa questão lá, Leandro? Cara, olha, eu posso te garantir, e nesses quatro anos que a gente está ali, a gente já teve, né, momentos em que a gente sentia um desânimo, a gente sentia, às vezes, né, que uma peça ou outra não estava envolvida no processo. A gente sempre muito atento a isso, essa questão do ambiente, a gente preza muito dentro do clube. E eu posso garantir que hoje, né, a gente tem um grupo, se não o melhor desses quatro anos da nossa gestão, tá ali, pode ser o segundo melhor, assim, mas eu vejo hoje uma família mesmo, um grupo muito fechado, muito unido, muito tranquilo, muito trabalhador e experiente, né, a gente tem algumas peças que são fundamentais para que a gente tenha esse ambiente tranquilo dentro do clube, né, o próprio Donato, que já tem muito tempo de clube, Ralf, Marloni, Vanderlei, todos esses ajudam muito. O próprio Parede é um cara muito centrado, focado e agora também o Henrique é um cara que também tem uma palavra muito forte, ajuda muita gente, então, eu posso garantir para o torcedor que não existe nenhum tipo de problema, nem com, entre atletas, né, de vaidade, nada disso, com a comissão também não. A gente é muito unido, né, vocês acompanham, a gente sabe, assim, do envolvimento que essa diretoria tem ali com o processo, a gente está sempre muito atento, participando o tempo todo e sempre que a gente detecta alguma coisa, a gente procura tirar isso para que não atrapalhe o andamento do trabalho. Em relação à premiação, a salário, isso a gente já falou várias vezes, assim, não tem nada, a gente é uma tônica dessa gestão de procurar manter sempre salários em dia, né, então, dentro das nossas limitações, a gente sabe até onde a gente pode ir, para que não tenha nenhum tipo de problema financeiro, extra-campo, que atrapalhe esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Meu amigo, você vai trocar de carro e está procurando um semi-novo de qualidade? Então, anote aí, primeiramãosaga.com.br. Anotou? Primeiramãosaga.com.br, a novíssima plataforma com 600 veículos para você escolher. Primeira Mão é Saga. E pensou em investir e construir imóveis de alto padrão? A Libório Asi Construtora busca consolidar a sua marca, que proporcionem ainda mais confiança para nossos clientes, investidores e colaboradores, aperfeiçoando relacionamentos e alicerçando nossas bases de sustentabilidade e responsabilidade social. Matheus Carvalho vem aí também com pergunta para o Leandro Bittar, Matheus. Forte abraço para o Leandro. Primeiramente, elogiar a diretoria de vocês e o Leandro. Uma coisa que eu vivi, venciei, vi muitas vezes, é uma desunião entre os grupos em relação à diretoria, principalmente se tratando do Vila Nova, brigas, renúncia de presidente, vice-presidente, enfim, aquela bagunceira toda que aconteceu no Vila Nova. Graças a Deus não está acontecendo mais, então tenho que parabenizar vocês pelos momentos bons e ruins que passaram. A gente tem que sempre estar lembrando que vocês passaram por uma pandemia à frente do Vila Nova. Mas a minha pergunta, eu não sei se vocês dão 100% de liberdade para o Claudinei trabalhar, escalar, fazer algumas mudanças em relação a jogadores, se você quiser até falar sobre isso, mas como que você enxerga um time que estava bem na competição, era líder, ganhava a maioria dos jogos, seja no Oba ou fora de casa, jogando com quatro atacantes, e aí, pela saída de um jogador, mas ainda assim, vocês tendo um elenco bom, competitivo, com outros atacantes no banco de reservas, jogar, virar de quatro para três atacantes e não ter mais o resultado. Como que vocês estão enxergando isso? Bom, Matheus, primeiro, obrigado pelas palavras e dizer que a gente tem realmente hoje uma diretoria, como eu falei, que também sabe separar a paixão e da razão ali para tomar as decisões, para trilhar dentro do Vila Nova um caminho de reestruturação. A gente vem transformando o clube, a realidade do clube, o patamar do clube, aos poucos, mas a gente, com muita cautela e com os pés no chão, sempre deixando a paixão um pouco de lado e fazendo aquilo que a gente considera que é necessário. Em relação ao treinador, essas questões, é lógico que a gente tem as discussões, a gente conversa tanto com a comissão, não só ali o Claudinei, mas todo o staff que está junto dele, a diretoria de futebol, o Frontini e o Wagner estão próximos aos atletas. A gente discute, a gente tem essa liberdade, a gente conversa, troca informações, ideias. Muitas das decisões que o treinador toma, a gente tem consciência do que ele vai fazer, quais os motivos, quais as razões, que muitas vezes não chega para o torcedor da maneira como o torcedor gostaria, como muitas vezes informações que vocês até não têm, e aí a gente precisa também preservar uma situação ou outra, às vezes de desgaste, às vezes de uma lesão ou outra que o jogador possa vir a sentir. Então isso tem que ser analisado e levado em consideração na hora de você fazer a escalação. Em relação ao sistema de jogo, a gente tem essa liberdade, o técnico tem essa liberdade sim. Ele está ali para isso, para escalar aquilo que ele considera o ideal, é ele que define essa estratégia, não vai ser eu, o Hugo, nem o Frontini. É lógico que a gente troca essas ideias, tudo, mas a decisão final vai ser sempre dele. Tanto que essas opções, quando elas são testadas em treinos, muitas vezes a gente até, às vezes, acha uma carência no elenco, ó, eu precisaria de um atleta assim, com essas características, com essas valências, e aí é o trabalho da diretoria de buscar essa opção para o treinador. Muitas vezes a gente olha só essa questão do formato, né, do 4-2-4, né, da questão tática. Eu lembro no começo do campeonato também, que muita gente questionava, falava, pô, vocês vão jogar com dois centros, mas não vai funcionar, quem é que vai marcar, quem é que vai... E a gente mostrou, né, que tinha ali um sistema de jogo que deu certo, pelas peças que tinha, isso é mérito também do treinador, que vinha com essas características dos jogadores, implementando um jeito novo de jogar, funcionou bem, e aí, como você falou, a gente tem a saída do Caio, né, infelizmente por uma lesão, e isso a gente precisou ser alterado, esse sistema de jogo, e estamos buscando essa nova formação aí, para que a gente possa encaixar um modelo de jogo que seja intenso, como era, né, antigamente, e a gente, que eu acho que a gente precisa aí, é ter um pouquinho mais de efetividade, eu acho que a gente tem perdido muito dos jogos, com possibilidade de sair à frente do placar, foi assim, né, contra o Londrina, a gente tomou um gol com 30 segundos, mas a gente teve muitas oportunidades de matar o jogo ali, de fazer o gol de empate até virar, né, você pegar os melhores momentos também do jogo do Ceará, a gente, no 0x0, teve possibilidade de sair à frente do placar, tivemos a bola na trave, e depois, no final, acabamos sofrendo, né, ali, aquele gol. Contra o ABC é a mesma situação, a gente, por ser um jogo até mais pegado, um jogo com um time da parte de baixo, a gente já conhece o modelo, a maneira como o Alan trabalha, sabia, né, como, o que a gente ia enfrentar, e desses jogos a gente considerava esse o mais complicado, do ponto de vista tático, né, e acabamos sofrendo também um gol de bola parada. Então, essas situações, acho que o jogo contra o Novo Horizontino é já um jogo mais equilibrado, né, um time também que está ali em cima, que está buscando também o acesso, mas a gente também teve oportunidade e não fomos efetivos. Então, independente da maneira como joga, eu acho que o grande problema nosso, né, nos últimos jogos aí, foi essa efetividade aí, é algo que a gente precisa ter tranquilidade, né, trabalhar e passar confiança para quem está ali na frente, para poder matar esse jogo aí, matar, fazer os gols o mais rápido possível. É, alguns detalhes, por exemplo, alguns torcedores até estão mandando aqui, já vi em Twitter, no meu direct, no meu Instagram também, o pessoal falando que o Claudinei é teimoso. É questão do Neto pessoa, questão dos jogadores que chegaram e ele não põe para jogar, tem gente que até hoje ainda cobra uma sequência para o Naninho como titular, é claro que mudaria o esquema de jogo dele, enfim. O que vocês falam em relação a esse adjetivo que o torcedor usa, né, da teimosia do Claudinei? Olha só, para vocês terem uma ideia, o Romulo de Lima falou aqui, para que trazer reforços se o técnico não coloca, né, o Álvaro Augusto, Paulo, pergunta para ele, no caso você, Bittar, porque o Claudinei é tão teimoso e não coloca o Henrique Almeida e o Luciano Naninho, justamente, né, até o Naninho que eu tinha citado. Como é que vocês veem essa questão? Não vou dizer de teimosia, até por respeito ao Claudinei, que nos respeita, assim, 100%, independente do resultado, perdeu de 3 a 1, primeira vez que o time dele tomou 3 gols enquanto ele comandou o Vila e nos tratou com a mesma educação de sempre, então não vou usar teimosia, mas questão de insistência, como é que vocês avaliam isso, Leandro? Então, Massad, é a questão da convicção, né, do treinador, muitas vezes, né, de manter um entrosamento, de manter aqueles jogadores que trouxeram o clube, né, a essa posição, a essa pontuação, e como eu falei, né, se você olhar, se a gente não estivesse criando, se a gente não estivesse tendo as oportunidades ali, de repente ele estaria buscando novas peças, mas acaba que o Vila produz muito, a gente cria muito, nós somos o time que mais finaliza, nós somos o time que mais tem grandes chances, né, criadas por jogo, então, assim, isso também não pode ser descartado, também achar que está tudo errado e jogar tudo no limbo, então a gente, é lógico, precisa, né, de repente, em um momento ou outro, rodar o grupo, muito mais, eu acredito, por uma questão física, de desgaste, a gente tem algumas sequências de jogos, como foi essa sequência que a gente teve de Londrina, Ceará e ABC, que é uma sequência pesada, e, então, muitas vezes a gente precisa fazer esse rodízio, mais pela questão de desgaste, do que propriamente, acho que da maneira como a gente vem atuando, eu acho que a gente se acostumou aí também a ter, né, sempre o Vila Nova ali, eu até brinco, né, com os meninos às vezes, pô, mas o Vila não fez gol no primeiro tempo, não fez gol nos primeiros 15 minutos, eu falei, amor, você está esquecendo o que é ser Vila Nova, você está mal acostumado, né, porque ficou mal acostumado ali, mas a gente entende e respeita as decisões dele, a teimosia aí, nesse caso, eu considero muito mais uma convicção e confiança naquele grupo que vem entrando e que trouxe, que fez o Vila chegar nessa posição, a gente não pode esquecer que nós estamos no G4, né, a gente está numa zona de classificação, nós, quando iniciamos o campeonato, talvez a expectativa de muitos aqui não fosse que o Vila estivesse ali naquela parte de cima, que estivesse brigando ali pelo acesso, ou o Vila vai ter um campeonato seguro, vai fazer uma Série B segura, tranquila, com o grupo que tem, mas eu tenho certeza que a maioria não colocava o clube como um dos postulantes ao acesso. Semaco, a sua loja de material para construção aberta 24 horas, é só acessar semaco.com.br e fazer a sua compra. Galera, se liguem nessa super promoção do Empório das Bebidas, vinho chileno, por R$ 20,99, é isso mesmo, no Empório das Bebidas você leva vinho chileno, por R$ 20,99, vá até o Empório das Bebidas, da Avenida T9, ao lado do Carrefour, ou pelo delivery no WhatsApp no 991 18 7561. Danilo, bora lá? Qual o seu questionamento, ou o primeiro deles, para o nosso Leandro Bittar, vice-presidente do Vila? Primeiro, não é porque o Leandro está à minha frente, mas já o fiz várias vezes, não só a ele, mas estendi esse elogio a toda a diretoria do Vila. É visível o trabalho que eles vêm efetuando ao longo dos tempos, a melhoria em condições para os jogadores, para aqueles trabalhadores que lá estão, as meninas que cozinham. Então, esse elogio eu faço agora frontal e a público para você, Leandro, estendendo a toda a comissão. Mas eu quero apenas pontuar algo, Leandro, ver se você concorda ou não. É entendível a paixão do torcedor, essa frustração desse momento, mas eu vou remeter a alguns clubes que estão dentro do G4 e que também passaram por oscilações e momentos que é perfeitamente normal. Desgaste, viagem, lactato, treino, desgaste. O cara quase não fica com a família. O Vila saiu de Londrina, veio a Goiânia para treinar um dia, para ir lá para Fortaleza, de Fortaleza voltar em Goiânia, o cara foi para casa no outro dia, treinou, já concentrou para enfrentar um ABC que veio por uma bola. O torcedor não vê isso. Tem condições? Demais. Mas e o lado psicológico do cara, aquela pressão de ter que ganhar por uma bola? Enfim, o esporte nos últimos seis jogos também passou por isso. Quatro derrotas, um empate. Está no G4. O Criciúma, nos últimos quatro jogos, dois empates, duas derrotas. Grêmio Novo Horizontino, no início de junho, nos cinco jogos, apenas uma vitória. E o próprio Vitória da Bahia, que veio a Goiânia jogar contra o Vila Nova, de 15 pontos, amealhou apenas três. E detalhe, saiu do G4. Algo que o Tigrão, o Vila Nova, nosso representante goiano, junto com o Atlético, não saiu do G4 desde maio. São maio, junho e julho, dentro dos postulantes ao acesso. A minha pergunta para você, Leandro, é o seguinte. Esses times que também oscilaram, que também tiveram momentos, como perfeitamente normais todos vão ter, dentro da competição, conseguiram se recuperar. O Vila Nova, você vê ele com o perfil para se recuperar, assim como o esporte, Grêmio Novo Horizontino e Vitória? Bom, Danilo, eu vejo, até pelo grupo que a gente tem, pela competitividade que a gente vê dentro do nosso elenco, pelo nível de treinamento. Às vezes, você fala, faz sentido mesmo a questão da intensidade, às vezes baixa um pouquinho. Tem atletas no nosso grupo que a gente sabe que com uma sequência, uma minutagem muito alta, vão sofrer, não vão estar ali 100% do que podem em um jogo ou outro. Então, cabe a gente administrar isso, junto com a comissão, entender, e é onde eu coloquei a questão da rotatividade, da gente rodar um pouco esse elenco. É lógico que essas decisões aí, muitas vezes eu vi até o torcedor questionando ali, em relação ao Gustavo, Gustavo Maia, que foi contratado, por que não joga? Todos estão num processo, o Gustavo veio de um tempo parado também, agora já está treinando com mais intensidade, já na última semana conseguiu fazer a semana cheia com o grupo, tudo, já foi relacionado, né, para os jogos. São opções que a gente tem, a gente está, agora, trazendo mais um menino de beirada também, para atuar dos dois lados, um jovem que estava no cruzeiro. O Juan, né? Isso, o Juan Christian está, já também, praticamente, finalizado, falta só a questão dos exames médicos aí, para a gente acertar, e estamos dando opções naquelas posições que a gente considera que a gente precisa, principalmente, para o campeonato longo e como é esse segundo semestre, a gente vai ter uma sequência mais dura, né, em intervalos menores de jogo, então, a gente tem confiança, assim, no grupo, a gente espera que a gente passe por essa sequência aí negativa, vire essa chave o mais rápido possível, né, se Deus quiser amanhã mesmo, é uma grande oportunidade, é um jogo, é grande, né, o torcedor, às vezes, fica chateado, tudo, mas é um jogo de G4, é um jogo que, para a gente, a gente trata como uma decisão, uma final de campeonato mesmo, porque, é, traz moral para o nosso grupo, vencer uma partida contra o esporte, a gente precisa desse resultado aí, também pela sequência, e, então, assim, a gente acredita muito. Você, como vice-presidente, Leandro, você fica, é, um pouco decepcionado, ou frustrado, quando o torcedor, ele não olha o copo cheio, ele só olha com aquele pessimismo, aquela, o copo está esvaziando, você olha, poxa, nós temos 35 pontos, estamos dentro do G4, somos invictos dentro de casa, ninguém veio aqui e ganhou, o máximo que fez, um pontinho, e detalhe, jogando lá atrás, Guarani, Criciúma, ABC, o próprio Criciúma, que jogou, mas logo teve os jogadores expulsos ali, e acabou fechando. Você sente um pouco, assim, essa cobrança excessiva? É como eu falei, eu acho que é natural, pelas expectativas, né, que vão sendo criadas, né, eu tenho uma frase, até esses dias eu coloquei ela, que, é, os resultados que, do passado, é, não te garantem nada no futuro, né, só a expectativa e responsabilidade de continuar aquele, né, com aquele trabalho, com aqueles resultados, conquistando aqueles resultados. Então, a gente precisa, é, ter tranquilidade, eu entendo o torcedor, né, porque, em um certo momento, a euforia do torcedor é a tão grande, né, e a expectativa que se tem, né, por chegar numa Série A, por estar ali. Mas a expectativa é de campanha de cruzeiro, que o povo quer recorrer no auxílio, hora nenhuma. que o clube não vai, né, sofrer derrotas no meio do caminho ali, o que é natural, normal, dentro de um campeonato tão longo, e acha que a gente vai chegar e sair batendo em todo mundo, tem a obrigação de ganhar de todos. Nós temos dentro do nosso grupo, e isso é uma coisa até que eu, acho que eu já comentei com alguns, a gente trabalha com metas muito curtas e claras, né, e a gente tem os nossos mini campeonatos, a gente tem as nossas Copas do Mundo, como a gente trata lá, e a gente tem conquistado os nossos objetivos dentro desse planejamento que a gente fez. O último bloco a gente não conseguiu, mas se você somar o todo, né, desses campeonatos que a gente fez, a gente tinha pontos suficientes que nos garantem aí, dentro dessa meta que a gente estabeleceu. E a gente vai continuar com essa pegada aí, tenho certeza que nós vamos continuar pontuando, conquistando essas Copas do Mundo que a gente traçou, essas metas, e isso vai nos dar condição, sim, de chegar lá na frente e estar ali, né, buscando esse acesso. Agora, nós não vamos ficar sofrendo por antecipação, olhando lá o final do campeonato, né, e nem ficar olhando para trás aqui, o que passou, passou, a gente precisa amanhã provar que a gente tem condições sim, é possível sim, dar essa resposta para o torcedor, e aí é o papel do torcedor também, né, de entender que nós vamos para uma decisão, nós estamos ali nas cabeças, né, disputando ali com esses clubes, esse acesso, e é importante ele estar ali presente e confiar, passar essa confiança também para os nossos atletas. Ah, porque eu não gosto de A ou B, eu não concordo com isso ou aquilo, isso sempre existiu, né, vai sempre existir, cada um aqui tem um time ideal, se eu falar aqui, pedir para vocês escalarem o Vila, cada um vai escalar de uma maneira, isso é normal, mas o importante é que o torcedor entenda esse momento do clube, que é um momento especial sim, a gente tem aí, a maior pontuação da nossa história num campeonato de Série B, e a gente não pode descartar isso, o torcedor tem que entender, apoiar e valorizar. E aí o João Afonso faz uma pergunta aqui, eu vou ler aqui alguns comentários, e aí você responde em seguida, Leandro, porque tem também o Gerliese para perguntar, João Afonso perguntou aqui, o Vila está preparado para o acesso? Aí o Carlos Alberto em seguida já está aqui, mandando um fora Claudinei, Jorginho no Vila. Ah não, Carlos Alberto, nossa, nosso Deus, mas é a opinião, e eu respeito demais, viu Carlão, é isso aí cara, continua mandando mensagem, eu sei que você está bravo aí, mas continua mandando mensagem, o Jonathan Alberto por outro lado, colocou aqui, eu confio no Claudinei, o Clever mandou aqui, Bittar, o motivo de tamanha insistência em um jogador, que perde no mínimo 3 a 4 gols, feitos por jogo, penso que ele está se referindo ao Neto Pessoa, e aí uma informação que eu tive ontem, estou trabalhando com ela, que o Neto não será titular nesse jogo, óbvio, o Vila ainda não treinou, as coisas podem mudar, mas é uma informação que eu tenho, tá bom Clever? É o Romulo de Lima Ferreira, foi aquela que eu falei, para que trazer reforços, se o técnico não coloca, é isso aí, então assim, essa questão, Vila está preparada para subir, ou Leandro? Marçalho, a gente tem feito esse trabalho, não é de hoje, a gente tem estruturado, vocês acompanham ali, e tem dado condições, para que o clube, se credencie a esse acesso, o presidente sempre fala isso, eu não sei se vai ser esse ano, se vai ser o ano que vem, tudo, mas, mas, o Vila está caminhando para esse acesso, para conquistar essa, essa série A, que é o que o torcedor sempre desejou, dando condições de trabalho, a gente, tem hoje na nossa sede ali, um ambiente muito bom, para aqueles que vão trabalhar, a gente está agora, inclusive foi anunciado pelo Hugo, aí no nosso, na nossa aniversário, fazendo, iniciar as obras ali, agora no CT, para dar uma estrutura ainda melhor, para o clube, então é isso que vai fazer com que o Vila, esteja preparado, para chegar a série A, a gente pretende ir até o final do ano, ter esse primeiro módulo lá, já com o refeitório, com os alojamentos para a base, com o almoxarifado, com muita coisa ali, para a gente já ter, uma estrutura ali no CT, definitiva. O suficiente, para que a partir de janeiro do ano que vem, então, os jogadores já se apresentem lá, quando os treinos forem lá? Isso, exatamente, a gente no primeiro momento, pode utilizar essa estrutura, até para o profissional, poder já se apresentar lá, porque nós vamos ter lá o refeitório, nós vamos ter os vestiares, vamos ter rouparia, tudo lá, a academia que já está, também, já está sendo executada, então, isso também vai trazer melhores condições, e aí é onde o torcedor fala, de estar preparado ou não, acho que passa por isso. na loja da construção, sua reforma não para, se liga nessas ofertas, piso extra, 45 por 45, a partir de 14,90, um metro quadrado, revestimento, 38 por 75, alasca, brilhante, por 19,90, um metro quadrado, loja da construção, sua melhor opção, setor, garavelo, whatsapp, 3942, 6200, instagram, arroba, loja da construção, Goiânia, a gente precisa fazer, um bloco comercial, mas antes, vamos também, para a primeira pergunta, boa tarde, ao Leandro Bittar, do nosso Gerli Ezer, Paulo, fica à vontade, Gerli. Obrigado, Massari, boa tarde, ao Leandro, parabéns pelo trabalho, à frente do Vila, acho que, algo que eu gosto, nessa gestão do Vila, é que eu vejo um Vila racional, que para mim, foi algo que sempre faltou, ou pelo menos, faltou, faltou em muitos momentos, a equipe do Vila, e falando dessa racionalidade, Bittar, eu gostaria de fazer, duas indagações a você, primeiro, você está lá dentro, você pode dizer isso, muito melhor que eu, mas eu vejo muitos fantasmas, pairando o Vila, dentro da torcida, dentro da comunidade colorada, de um modo geral, vamos dizer assim, por exemplo, toda vez que o Vila, chega numa situação boa, como essa de agora, e começa a se ressuscitar, ah, falhou em 2097, falhou em 99, falhou em 2008, em 2017, em 2018, como se esses campeonatos, tivessem alguma força, sobre esse atual campeonato, você sente isso lá dentro, acontece isso, no bastidor do Vila, e caso sim, como é que vocês lidam com isso? Bom, existem sim, esses fantasmas, e a gente, eu vejo muito, porque eu acompanho muito a rede social, eu sou um cara, muito tranquilo, respondo ao torcedor, na medida do possível, e procuro, ser transparente, e eu vejo isso sim, no torcedor, é o que eu falei, essa euforia do torcedor, o torcedor do Vila, é muito apaixonado, e aí, o 880, está muito próximo, o céu e o inferno, estão muito próximos ali, mas a gente procura blindar, e esse é o nosso papel, de blindar esse grupo, em relação a isso, não deixar essas questões, entrarem ali, para dentro do clube, eu acho que a gente, como eu falei no início, tem uma maturidade, dentro desse grupo, dentro das pessoas, que estão ali, suficiente, para não deixar isso atrapalhar, então, eu acredito muito, que, o torcedor, por essa paixão, fique muitas vezes, desanimado, com uma sequência, como a gente, teve agora, mas se amanhã, ganha, e na próxima semana, também, ganha um jogo fora, essa euforia, também já vira, e essa, essa atmosfera, já, contamina ali, e o torcedor, já começa, a enxergar, de outra maneira, é natural, e a gente, procura, nem na euforia, e nem nessa, nessas sequências ruins, deixar isso, entrar para dentro do vestiário, como eu falei, a gente tem trabalhado, sempre com metas, muito curtas, e transparentes, ali, com o nosso grupo, eles têm essa consciência, e é isso que tem, tem sido, na nossa visão, fundamental, para que a gente, não, não se empolgue, com a pontuação, com a colocação, nesse momento, na tabela, e mantenha focada, ali, nesses objetivos curtos, que é o que vai nos levar, ali, a dar essa, essa condição, de brigar pelo acesso. Você, micro, pequeno e grande empresário, precisa renovar, ou fazer o certificado digital, da sua empresa, procure uma empresa, conceituada no mercado, para resolver isso, para você, a Delta Certificadora, é especializada, nessa área, e vai te ajudar, a agilizar, na solução, desse problema, ligue, trinta e nove, nove, meia, 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 nove, Delta Certificadora, e Flamboyant, materiais, para construção, todo o estoque, em até dez vezes, é fácil, comprar, e é fácil, pagar, prefira, a Flamboyant, trinta e dois, quarenta e nove, trinta e três, trinta e nove, e Canaan Telecom, a melhor internet, e fibra de Goiânia, com planos, a partir, de noventa e nove, noventa mensais, mais emoção, e velocidade, ideal, para filmes, e séries, curtir aquele jogo, online, acessar suas redes sociais, e navegar, sem transtornos, mude, para Canaan Telecom, a internet, que não trava, ligue, trinta e dois, noventa e quatro, noventa e três, quarenta e seis, ou acesse, canaantelecom.com.br, agora, são duas, e doze, a gente vai, para um rápido intervalo, e na volta, tem mais, do Leandro Bittar, aqui conosco, os nossos analistas, os nossos comentaristas, farão mais questionamentos, ao Leandro Bittar, e eu também, vou ler aqui, mais perguntas, da galera, que está participando, no youtube.com, barra, Band News Goiânia, e a próxima, a próxima que eu vou fazer, na volta, é a do Felipe, Felipe PS, ele fez uma pergunta aqui, e eu vou refazê-la, ao Bittar, mas é daqui a pouco, aqui, no debate das feras. Todo dia, toda hora, é hora, de notícia atualizada, aqui na Band News FM Goiás, Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Música O negócio é o seguinte, a solução completa, para o seu negócio, é a Souza Lima, e com a Souza Lima, o negócio é inovação, e aqui não tem esse negócio, de ser tudo igual, não, as soluções são sob medida, de segurança, limpeza, e outros serviços, e é um ótimo negócio, em valores, sempre alinhado, aos valores do seu negócio, e esse negócio, de terceirização, deixa que a gente resolve, o nosso negócio, é fazer o seu negócio melhor, negócio fechado, Grupo Souza Lima, soluções completas, para o seu negócio, Opa Henrique, tudo bem, como é que você está? Sabe o que eu estava pensando, em contratar um alarme monitorado, aqui para a loja? Tá, eu acho uma boa, e você já tem ideia de qual? Olha, eu pesquisei na internet, e para mim, o melhor mesmo, é o da Veri Suri. Pera aí, é aquela que aparece sempre, nos comerciais de TV? Essa mesmo, agora eu ando na rua, e eu encontro plaquinha, em todo lugar, se todo mundo tem, deve ser boa mesmo, né? Ligue 0300 5050 280, ou acesse verissuri.com.br, e instale hoje mesmo, Veri Suri, protegemos, o que realmente importa, quando você tem, um alarme monitorado, Veri Suri, a vida fica mais tranquila, João, você já fechou, todas as portas e janelas, podemos sair? Opa, já, e ativei o nosso alarme, Veri Suri. Ah, e depois que nós instalamos, a Veri Suri, eu fico muito mais tranquila, em deixar nossa casa fechada, e viajar. Alarmes monitorados, Veri Suri, proteção para sua residência, e negócio, ligue 0800 1010 360, ou acesse verissuri.com.br, e instale hoje mesmo. Para você, Britanniar com máxima potência, conheça o liquidificador, BLQ 1300 Britânia, são 1200 watts, e seis lâminas de aço, para triturar tudo mesmo, incluindo sobretampa dosadora, para acrescentar ingredientes, durante o preparo. Realmente, os associados do Cicobi, Crende Rural, estão tendo muita sorte, no Cicobi Cap Mais. Até o momento, já foram 40 cooperados ganhadores, seis sortudos, levaram para casa, 20 mil reais, enquanto os demais, receberam prêmios, de 2 mil cada. Participar, é muito simples. A cada 100 reais, integralizados, você ganha o número da sorte, para concorrer, aos sorteios semanais. Não perca tempo, os sorteios, vão até o final de setembro. Cicobi, Crede Rural, cooperar, é crescer juntos. Rainha da Borracha, há mais de duas décadas, atendendo o mercado nacional, com as mais diversas aplicações. A Rainha da Borracha, é distribuidor da marca Gates, a marca mais confiável do mundo, em correias e mangueiras. Pensou em correias e mangueiras, fale com a Rainha. A Rainha da Borracha, 3231-900, Você está sofrendo com o calor, dentro do seu carro? Está queimando os braços com o sol, e prejudicando a sua saúde? Então você está precisando usar, as melhores películas do mercado. Window Blue, e Window Premium, que possuem altíssima proteção, contra o calor, e são as únicas, com garantia verdadeiramente vitalícia. Não se deixe enganar, por produtos similares, que fingem ter os mesmos benefícios. Exija a original, e com as imitações. O móvel que mais combina, com sua personalidade, e imprime ao seu cliente, muita confiabilidade, do simples ao requintado, a qualidade é garantida. Shopping do escritório, o móvel na sua medida. E é dois, nove, oito, dois, oito, nove mil, ligue já! Shopping do escritório, a gente entrega, é só ligar! Nove, oito, dois, oito, nove mil, virifã! Arroba Shopping do escritório, no Instagram! E é dois, nove, oito, dois, oito, nove mil, ligue já! Shopping do escritório, a gente entrega, é só ligar! Nove, oito, dois, oito, nove mil, virifã! Arroba Shopping do escritório, segue a gente no Instagram! Troque o mofo e umidade pelo conforto e tranquilidade da sua família! Imperflex, solução completa e inovadora para construir, reformar ou reparar seu imóvel! Imperflex, solução e impermeabilização, distribuidor Sica, Maxton, Draico e Via Paul! Imperflex, Avenida Goiás Norte, 5242, Setor Urias Magalhães, telefone, três, dois, dez, doze, oitenta e oito, WhatsApp, nove, 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 sete, um, meia, nove, dois, três! Olá, assistente! Tô pensando em montar um restaurante! A Casa do Pica-Pau tem tudo! E se for uma confeitaria ou uma pizzaria? Tem tudo na Casa do Pica-Pau! Cervejeira, 400 litros, 10 de R$ 399,90! Freezer horizontal, 503 litros, 10 de R$ 299,90! Climatizador industrial, 70 litros, 10 de R$ 119,90! Vem na Casa, vem na Casa, vem na Casa! Vem na Casa do Pica-Pau! Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás! T-11, esquina com T4! Todos os dias, tudo é feito com carinho pra esperar você, sua família, seus amigos! A sobremesa é deliciosa e é uma gentileza da casa! Chão Nativo do Bueno, o restaurante que faz história em Goiás! Uma família sempre esperando a sua! Rastro e barata, formiga e toda praga! Afasta o cliente da empresa da gente! Pra mudar essa história é só chamar! Afasta Rosa! Trinta, nove, um, cinquenta, cinquenta, não tem praga que aguentar! Trinta, nove, um, cinquenta, cinquenta, não tem praga que aguentar! Pasta Rosa Serviços, excelência no gerenciamento de pragas urbanas! Trinta, nove, um, cinquenta, cinquenta! Todo dia! Mathe News! Paulo Massacre! Com você de volta aqui no debate das feras dessa terça-feira! Tô sendo humilhado fora do ar aqui, viu Danilo? Não tá fácil não! Certas pessoas aqui nesse estúdio me humilhando, né Matheus? Com prazer! Vai lá, faz sua pergunta então, Matheus! Leandro Bittar, vice-presidente do Vila, conosco aqui! Você tem uma pergunta pra fazer pra ele, a Rocha! Bittar, o Vila encerrou o primeiro turno no G4! Então assim, não tem que eu ficar saco cheio de ficar escutando de dirigente! Aliás, eu escutei de você também, mas já tem um tempinho! Foi um tempo atrás, não foi recente não! É negócio de quarenta e cinco pontos! Quarenta e cinco pontos, quarenta e cinco pontos! Cara, não é obrigação do Vila Nova, perante o que ele fez no primeiro turno, não é obrigação do Vila Nova subir? Matheus, primeiro, a gente entra no campeonato e a gente precisa ter consciência desses quarenta e cinco pontos! É lógico que eu não fico escutando o Braz no começo do campeonato falar quarenta e cinco pontos! E a Tia Leila no Palmeiras? É a Leila também, não! Não, mas a gente tem que ter os pés no chão também pra... É como eu falei, essas metas curtas, né? Agora, a questão, você falar de acesso, de obrigação de acesso... Ah, obrigação é muito forte eu falar assim que nós temos obrigação! Nós temos condição sim, né? Hoje, a gente trata isso, não vou ficar fugindo aqui também, porque internamente é lógico que ninguém ali é coitadinho, a gente não tem... O Vila não é um coitado no campeonato, a gente tá nessa posição muito pelo que a gente tem feito ali no dia a dia, o trabalho desse grupo, da comissão, dos jogadores e tudo! Então, é lógico que a gente se coloca ali como um postulante e nós vamos brigar até o final, nós não somos um coitado dentro do campeonato, senão a gente não estaria ali com trinta e cinco pontos há tanto tempo dentro do G4! É lógico que nós vamos até o final e essa é a expectativa nossa de brigar pelo acesso! E os jogadores se cobram em cima disso também? Claro, claro! Isso aí é natural! Acho que se o grupo que a gente tem ali, com as lideranças que a gente tem, com os nomes que a gente tem, esses jogadores chegarem aqui para almejar menos do que essa busca pelo acesso, não faz sentido! E eu acho que a gente tem jogado para isso! Eu acho que a gente tem dado mostras que a gente tem sim essa fome, esse desejo e internamente a gente trabalha isso, lógico, com os pés no chão e olhando, como eu falei, essas metas curtas! Mas sempre projetando essa busca aí pelo acesso! E até em cima disso foi tirada uma frase de contexto, né? Acho que depois do jogo do ABC... Não, então, é muito essa questão da obrigação... Ele falou dessa questão! É porque ele estava falando da questão financeira... Investimento, né? De poder de investimento, né? Lógico que quem tem um investimento maior tem condições de se fortalecer, né? A gente, para fazer alguns movimentos, né? Como a gente fez o investimento agora para trazer o Henrique, o próprio Gustavo, Maia, né? Para poder encorpar um pouco mais o nosso grupo, a gente tem que fazer um equilíbrio ali dentro do nosso grupo, das nossas contratações em relação à questão financeira. Outros já têm um poder muito maior, então isso vai fazer com que, é lógico, eles tenham, como o Hugo falou aí, uma obrigação de estar sempre buscando esse acesso. Mas aí quando ele falou da condição, que nós temos condições, eu acho que passa muito por isso. A gente sabe do trabalho que a gente tem feito lá dentro e os jogadores sabem quais são as reais condições nossas. A gente, como eu falei, tem mostrado assim dentro de campo que a gente vai brigar até o final. E aí o Felipe PS fez uma pergunta que vai um pouco de encontro a isso aí, que é questão de investimento. Ele pergunta aqui, Bittar, não faltou um pouco mais de ousadia nessa janela de transferências? Apenas o Henrique Almeida já é um nome consolidado. Os demais são atletas jovens com poucos jogos como profissionais. Como é que vocês entendem isso aí? É que é o nome dele? Felipe. Não, Felipe. Então, o Henrique Almeida, porque assim, é um nome mais conhecido, mas o Gustavo Maia também não é um atleta qualquer, né? A gente precisou também fazer um esforço muito grande para ter esse atleta aqui com a gente. Um jovem que tem um potencial muito grande, já saiu do São Paulo para um Barcelona. Ele tem o seu nome também no mercado. Às vezes não é tão conhecido, mas é um atleta também já que a gente precisou fazer um esforço muito grande. Então, a questão... Mas isso aí é muito mais pelo perfil do jogador do que propriamente o rótulo de nome, né? Isso. É, então assim, às vezes tem alguns atletas que são muito disputados no mercado que o torcedor não conhece. A gente tem aí, eu citei aqui agora há pouco para vocês em off aí, a questão do Dudu, que é um volante lá do... que está no Vitória, inclusive estreou contra a gente, que é um cara que todo mundo queria e ninguém conhecia. Você fala, o Dudu... Bom de bola. Ninguém vai falar, pô, esse cara... Mas assim, todos os clubes, não só de Série B, mas de Série A e de fora, queriam o Dudu. O Vitória teve o poder de chegar e pagar pelo empréstimo e oferecer um salário muito mais alto do que muitos clubes poderiam. O Alisson Cassiano está lá? Tá. Pois é, eu fiquei sabendo que o Vila estava tentando trazer ele de volta, tinha a... Tá lá no esporte, né? No esporte, é desculpa. A questão de investimento é isso, mas o Vitória também faz isso. O Vila chegou a acertar ali com o Alisson Cassiano e no meio do caminho o esporte veio e ofereceu o dobro do que o Vila tinha. É isso. De, assim, de orçamento, né? Para poder montar a equipe, então... É por isso que eu fiz a pergunta da questão da obrigação do Vila, porque eu entendi também o que o Jorge Brava falou. Não é que o Vila não tem obrigação que está no campeonato apenas por estar, mas em questão de competitividade na hora de fazer uma contratação, é muito complicado. É muito complicado. O próprio Edminho falou que teve uma sondagem em cima do Palácio, o Vila Nova sondou, o Atlético também, só que aí o poder financeiro contou muito mais. Cara, você já viu o elenco do Ceará naquele jogo que nós transmitimos? Você estava comentando, eu narrei aquele jogo. Cara, Danilo, eu olhei o time do Ceará e falei, cara, aqui não tem como ter uma folha abaixo de 3 milhões. Não tem como. E o Vila não chega a 1 milhão, chega? Não. Pois é, então assim, é custoso. O esporte não vai ter uma folha abaixo de... O Remo tem uma folha de 1 milhão e 200 mil. Na Série C. Na Série C. Pois é. E olha a posição que o Remo está e olha do Vila, hein? Pois é. O Remo nem sequer dentro do G8 alguma vez esteve nesse campeonato da Série C. Eu estava brigando para não cair. Está aí mesmo. Dois pontos do Z4. Pois é. Então vamos por aí. É isso aí. Ia falar alguma coisa ou não? Não, é só para citar que eu acho que essa mesma dificuldade, a gente, lógico, olha para o Goiás aí na Série A também, enfrenta essa dificuldade. Isso é normal acontecer e isso não quer dizer que não tenha criatividade e possibilidade de trazer atletas interessantes que possam render também. Chegou um novo conceito em pub esportivo. Portão 62, a emoção do estádio, arenas e muito mais no melhor pub de Goiânia. Os melhores drinks, petiscos e a cerveja mais gelada de Goiânia. Portão 62, o pub de todos os esportes. Na região mais badalada de Goiânia, no setor marista, o Instagram é Portão 62. E ofertas irresistíveis, descubra a Navesa Aparecida. Novo Peugeot 208 Road Trip do 2023, completo de R$ 118.990 por R$ 108.900, com taxa de 0% em 24 meses. Navesa Peugeot Aparecida. Avenida Rio Verde, logo após o Boriti Shopping. 12h27, Danilo, mais questionamentos aí para o nosso Leandro Bittar. Fique à vontade, Danilão. Seis jogos em agosto, em apenas 26 dias. 25, porque hoje é o dia primeiro, certo? O Vila encerra esse mês, dia 26 de agosto, diante do CRB aqui no Oba. Você vê hoje o Vila Nova, Leandro, com um elenco suficiente, eu estou falando em termos de idade, em termos de gestão, de grupo, que há essa rotatividade. Você vê o Vila hoje com peças suficientes para conseguir aguentar esses meses e principalmente o mês de agosto, que em 25 dias o Vila fará seis jogos? Então, Danilo, é o que a gente falou. Eu acho que a gente tem, sim, peças. A gente, agora na janela, a gente trouxe algumas peças para poder suprir. Nossa, teve a saída dos dois zagueiros, tanto do Jordan como do Ulisses. E a gente repôs a lesão do Vitor Hugo, a gente repôs, do goleiro, com o Christopher. A gente trouxe agora um lateral esquerdo, que é o Marquinhos, para ser mais uma opção. E essas três peças para frente ali, o Henrique Almeida, o Gustavo Maia e o próprio Juan agora. Então, assim, a gente tem um grupo ali no meio de campo, a gente tem muitas opções, né? A gente tem o Daniel, a gente tem o Cristiano, a gente tem o próprio Naninho, o Igor. Então, assim, a gente tem hoje um grupo com qualidade... O que lado vai sair? Não. Tá. A gente tem ali para as laterais, a gente tem na esquerda o Gelado e o Marquinhos. E a gente tem a opção do Diego Renan para as duas laterais. Para as duas, né? Além do Rian, na direita, Marcelinho e Léo. O pessoal dá uma cornetada no Diego Renan, mas os últimos jogos que ele entrou, ele não foi mal, não. Primeiro que ele iniciou a jogada do gol, né? Contra o ABC e acho que no Novo Horizontino, embora ele tenha entrado ali, né? Teve meio tempo para jogar, eu não achei que ele foi mal, não. Mas dá uma mensagem, manda pergunta para o Gilles. Pelo amor de Deus. Deixa eu só fazer mais uma vez. Eu acho, assim, a gente precisa ter inteligência e saber utilizar e rodar esse grupo na hora certa para que a gente não sofra, né? Como eu falei, às vezes, perder um jogador, como a gente perde por lesão, como perdemos o Caio, tá certo que não foi por desgaste, né? Ali foi mais uma infelicidade mesmo. Mas a gente está atento a isso para que a gente não perca intensidade. Só uma última observação, Massad. Aqueles times que eu citei aí, que tiveram esse período ruim, Vitória, Esporte, Grêmio e Noruega, o time do próprio Criciúma, o Guarani também teve dentro do campeonato, perfeitamente normal. Esses clubes não mudaram de comando técnico. Permaneceram, acreditaram, deram forças ali dentro para a própria comissão técnica, que aquele corpo técnico e jogadores internamente conseguiram voltar a vencer dentro do campeonato. Você, Leandro Bittar, como vice-presidente do Vila Nova, vê possibilidade desse corpo técnico, desses mesmos jogadores, resgatarem o caminho da vitória sem qualquer mudança no comando? Sem dúvida, Danilo. Eu acho que a gente tem, sim. Primeiro, a gente tem um comando experiente da competição. A gente pode questionar, o torcedor pode ficar chateado, tudo. Mas se você olhar dentro das equipes ali, os comandantes ali, a gente tem o Anderson, que é muito experiente, o Léo, que está no Vitória, o Léo Condé. O Claudinei, sem dúvida, também é um desses nomes que todo mundo gostaria de ter. Então, assim, não podemos também descartar e achar que está tudo errado, que não serve. Não, tem seu valor, sabe jogar essa competição. E a gente tem um grupo forte, a gente aprovou isso. Então, eu acho que a gente vai ter condições, sim, de voltar a trilhar esse caminho das vitórias. Eu acho que, como eu falei, cara, acho que a gente pecou muito na efetividade ali, né? De o que estava acontecendo, a gente ter uma chance e matar o jogo, foi assim contra o Havaí, foi assim contra o próprio Botafogo em Ribeirão, contra o CRB, a gente pressionando, tendo aquela linha alta, marcando pressão, conseguia roubar a bola e já fazer o gol, isso trazia uma tranquilidade muito maior para a gente. Abraçando aqui o Lucas Nogueira, rapaz. Lá da... mudou, né? Agora é ABC que chama aquele negócio do governo lá, não é? Tem não. É, isso aí. É um grande companheiro, goleiro de qualidade duvidosa, está acompanhando a gente, mas abraço para o nosso Lucas Nogueira. Em comemoração aos seus 60 anos, a Cruzeiro Cosméticos está oferecendo um curso completo gratuito para você, manicure. São três meses de cursos para quem quer ser ou quem já é manicure. Se inscreva pelo site lazulita.com.br ou ligue no 3246 56 18 3246 56 18. Lazulita é uma marca Cruzeiro Cosméticos. Você está no debate das feras que tem o oferecimento de GPK Auto Center. Troca de pneus é lá, Avenida T63, Jardim América. Golaço é no site Semaco. Revestimento branco a partir de R$ 19,90. O presente do Dia dos Pais tem na casa, Casa do Pica-Pau. Casa com você e Empório das Bebidas. Cervejas nacionais importadas e adega de vinhos. É no Empório das Bebidas. Gerlieser, Paulo. Massad, até em cima dessa questão do Claudinei, qual que é a real situação dele hoje? Porque após aquele jogo contra o Novo Horizontino, ficou aquela questão de hoje ser um ultimato para o Claudinei. Eu nem acho que isso combine muito com essa gestão do Vila. Mas é um jogo decisivo para ele, não é? Como que é essa situação, Bittar? Então, Gerlieser, até comentei aqui com os meninos. Eu acho que ali, um pouco da fala do Hugo ali, em relação a essa questão do limite, não era nem muito em relação à questão do Claudinei. Era mais em relação às nossas pretensões no campeonato e à nossa presença ali no G4. Nós estamos no limite. Se a gente não retomar o caminho da vitória, os jogos, fazer bons jogos, a gente vai acabar saindo dessa disputa aí. Mas, não, o Claudinei, como eu falei, tem sim o nosso respeito. A gente sabe da qualidade dele ali, a gente vê o dia a dia, um ambiente principalmente interno de gestão de grupo, dentro do vestiário, muito bom. Ele é um cara muito tranquilo e a gente conta, sim. Eu espero que ele consiga achar alternativas, como ele achou no início do campeonato, para que a gente volte a ter a intensidade que a gente vinha tendo. Eu acho que foi o grande diferencial. E o futebol que a gente vinha apresentando, acho que passa muito também por isso. Pela visão que ele tinha do nosso time ali, sendo um time deixando de ser reativo e já pressionando o adversário ali na frente, na saída de bola, colocando muita intensidade. Eu espero que a gente consiga retomar isso, para que ele possa continuar com a gente. A gente não tem essa questão aí também de ficar colocando mais fantasmas, se perder. Porque isso, como você falou, não é muito da nossa postura. A gente já trocou comando técnico aí com técnico invicto. A gente, quando detecta que o trabalho já não vem surtindo efeito, aí sim é hora de mudar. Independente se está ganhando ou perdendo, a gente já tomou essas decisões aí. Mas a gente tem muita racionalidade na hora de analisar aí o todo do trabalho, e não só esse momento. Um abraço aqui para o Ivan Siqueira. Mandou aqui uma sede, mandou um abraço para o Bittar. A turma segue mandando mensagem. O Etervaldo Roque está por aqui. Aí o Top Creme está aqui também. O lateral esquerdo que contratou, no caso o Marquinhos, já tem condições de jogo, saiu no BID. Eu olhei hoje cedo, não tinha saído no BID não. Vocês sabem se saiu agora mais para o próximo do horário do almoço? Não, né? Mas o cara chegou, ainda estava fazendo os exames e tudo mais. O Ícaro Souza mandou aqui. Se entrar com o Diego Renan de titular, o Vila não ganha. Me cobrem. O Top Creme falou aqui. O povo do Vila está bravo como se estivesse assim, o ano passado, saindo do rebaixamento mesmo, né? Assim, vamos lá, por favor, respondam a minha mensagem. Por que insistir com o jogador que está mal? Sendo que tem muito melhores no elenco. É que a gente não... Eu vi dois treinos esse ano. Você acha que vai ter alguma mudança, Bittar, para o jogo? Eu acho que sim, eu acho que... E saiu no BID o Marquinhos, lateral esquerdo. Eu acho que o Claudinei vai... Vai mexer alguma coisa. É, vai mexer para... Até pela característica mesmo do esporte, né? Eu acho que é natural que ele faça... E busque essa intensidade que a gente... Que a gente viu no começo do ano aí. Então, eu acredito, sim, que ele possa mexer. E o torcedor vilanovense, ele tem que energizar de mensagens positivas. E amanhã, sair de casa, sair com um sentimento bom de... Poxa, a gente vai enfrentar um time que está dentro do G4, em que o Vila jogou bem, Matheus, lá na Ilha do Retiro. É, Danilo. O que mais, Danilo? Fala pra mim. Sair com energia boa de falar... Poxa, hoje nós vamos voltar a vencer. Já acabou aquele ciclo. Chega de pessimismo. Acordar alegre. Hoje é o dia de vitória. Hoje é o dia que eu vou estar gritando. Eu vou junto com esses jogadores. Porque se passa desconfiança lá de cima, o cara não quer nem receber a bola. Ele esconde atrás do outro. Não, não, não estou marcado. Não, eu vou pegar na bola, o torcedor já vai chear em cima de mim. Calma, energiza coisa boa. Temos que criticar os jogadores do esporte. Vai a eles. E fazer do obo amanhã um caldeirão. Esse é o meu pensamento. Sabe o que eu analiso, o Bittar? Esse sentimento do torcedor já sabe muito bem como é que funciona, né? Tem essas críticas, né? Só que a crítica eu vejo muito baseada no histórico do Vila Nova. Qual que é a presença do Vila Nova em uma Série A? O Vila Nova sabe chegar no caminho de uma Série A? A diretoria sabe todos os passos para chegar em uma Série A? É uma situação que o torcedor passa muito por isso. Mas, por outro lado, eu também acredito que lá no Oba vai ter um número expressivo de torcedores no jogo contra o esporte. Como é que está essa movimentação, Leandro, por ingressos? Olha, Massadio, eu confesso que eu não tenho esses números aqui, mas a movimentação não tem sido aquilo que a gente esperava. Até pelo, como o Danilo falou, a gente no G4, um jogo decisivo contra uma equipe do G4 também. Então, assim, eu espero que o torcedor vá, que compareça, faça como nos últimos jogos, que esteja lá presente, apoiando. Eu falei isso no início. Eu acho que muitos dos jogos que a gente teve êxito ali, que a gente conseguiu buscar o resultado, passa pela presença e pela participação do torcedor. Então, é apoiar o tempo todo. Eu acho que, ah, se fulano for jogar, eu não vou, se não sei o que. Não é isso, não é assim. A gente precisa entender que é o Vila Nova, numa condição muito boa, em que a gente precisa, assim, do torcedor empurrando e fazendo essa festa, o caldeirão, como o Danilo citou aí. E tem que frisar também que o Vila não perdeu nenhuma no Oba, né? É. Então, não é uma... Vamos colocar que não é uma viagem perdida, né, para o torcedor. No mínimo um ponto, né, Matheus? Exatamente. Lages estrelissadas e lajes protendidas, ligue para a Líder Lages Santa Inês, 3246-7200. Lages Santa Inês, pergunte a quem já fez. E para o seu negócio ser campeão de economia e dar um olé na conta de luz, é só acessar 5genergia.com.br, que a qualidade vai entrar em campo com a 5G Energia Solar. Gerli Ezer, tem mais questionamento ao Leandro Bittar, o vice-presidente do Vila, Gerli? Eliezer, sumiu? Ele não está não, né? Não está não. Matheus... Camilo para as galinhas. Matheus, Danilo, fiquem à vontade com... Você pode ir até que horas aqui? Nem te perguntei, Leandro. Podemos tocar o barco aqui? Estamos tranquilos. Até 5h30 da tarde, está de boa? Só de você, vamos. Então, vamos embora. Então, vamos rompendo agora. São 2h40. Como é que nós estamos de bloco aí? Tem mais bloco para fazer? Ah, é? Não, então daqui a pouquinho a gente volta, né, Matheus? Com mais do Leandro Bittar, aqui no Debate das Feras. Com mais do Leandro Bittar. No Brasil. Nissan Versa Automático Advance CVT, completo por apenas R$ 99.900. Entrada facilitada, com parcela única daqui a 24 meses. Você está procurando um SUV? A saga Nissan tem a sua oportunidade. Nissan Kicks. Afronta entrega, com taxa 0% de financiamento, com as três primeiras revisões por conta da saga Nissan. Nissan Frontier Diesel Automática, com parcelas a partir de R$ 1.799. Detalhe, super avaliação do seu usado. Todos os três modelos à pronta entrega. Saga Nissan. Quem conhece, fica fã. Center Pisos. O shopping dos pisos e porcelanatos em Goiás. Com mais de 500 modelos. A Center Pisos. Possui a maior variedade em pisos e porcelanatos. A Center Pisos é a principal referência goiana no acabamento de sua obra. Center Pisos. O shopping dos pisos e porcelanatos em Goiás. Pensou em pisos e porcelanatos? Pensou o Center Pisos. No campo ou na cidade, fazenda ou empresa, faz bem pro seu bolso, melhor pra natureza. Tão certo como o pôr do sol, amanhã ele vai raiar. Pode contar com a gente, 5G Energia Solar. 5G Energia Solar. Com o seu negócio, sol a sol. GPK Auto Center. De tudo o que o seu carro precisa. Mais de 30 anos, somos especializados em diagnóstico para o seu veículo. Sua revisão veicular fica completa com a GPK Auto Center. Alinhamento, balanceamento, suspensão e troca de pneus. Chame a GPK no WhatsApp. 3515 7004. GPK Auto Center. Avenida T63, Jardim América. Precisa comprar suprimentos de informática e escritório para seu home office ou empresa sem sair de casa? A Globo Soluções em Impressão possui um departamento exclusivo para você adquirir. Cartuchos, tôneres e refis de tinta para as mais variadas marcas. Papéis e adesivos para impressão. Suprimentos para encadernação e plastificação. Além do serviço especializado de assistência em impressoras multifuncionais e scanners. Compre pelo telefone, WhatsApp ou Instagram. Pague com cartão de crédito e receba em casa pelo nosso serviço de delivery. Estamos trabalhando de forma protegida, seguindo as normas de segurança. Globo Soluções em Impressão. 326-1177. Já pensou no seu carro muito mais bonito, prático e confortável? Com acessórios que só carros de alto padrão tem? Venha conhecer a WinTech, a marca de acessórios automotivos de mais qualidade do Brasil. Com a sua inovadora linha de produtos, a WinTech te permite uma rápida interação do seu celular com o seu automóvel. Através dos nossos streaming box. A WinTech tem para você também diversos modelos de lâmpadas de LED, multimídias, produtos para o cuidado da aparência do seu carro e muito mais. Para acessórios automotivos, escolha a WinTech, a mais nova marca da Window Blue. Quer fazer um investimento seguro e rentável? Invista em um imóvel. Aproveite as últimas unidades do loteamento residencial Porto Seguro. Parcelas a partir de R$ 520. Lotes residenciais e comerciais. Metragem de 250 metros quadrados e 300 metros quadrados. Imóvel continua sendo o melhor investimento para você e sua família. Aproveite esta oportunidade em Senador Canedo. Loteamento com 95% das unidades vendidas. Garanta já o seu loteamento Porto Seguro. Em Senador Canedo. Ligue 62-9-8304-1812. Condições facilitadas. Impercia, 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 para sua edificação, Impercia é a solução. Impercia, produtos químicos e impermeabilizantes para a construção. Marca de tradição. No churrasco, na salada e na feijoada, tudo, tudo tem tricó. Linguiça, calabresa, presbultado, montanela. E o kit feijoada vai direto na panela. Tudo, tudo tem tricó. Capricó, receita de deliciosos momentos. E aí, campeão, preparado para a partida do final de semana? Mas jogar com o uniforme remendado do ano passado não dá, né? Aí enfraquece o time. Inspire seu time com o uniforme profissional da Toledo Esportes. Eleve seu material esportivo para o nível do seu futebol. Ligue no 62-3638-7387. Quer mais? Acesse nosso site toledosportes.com.br E simule de forma descomplicada o novo manto do seu time. Toledo Esportes. Eleve seu jogo. Goiarte. Artefatos de cimento de alta qualidade. Há 60 anos, a Goiarte está presente no nosso dia a dia. Ela está presente na nossa vida. Está presente nos hospitais, nas faculdades, nos condomínios, nas ruas, nas avenidas. Ela está na infraestrutura das cidades. A Goiarte está na sua casa. Fale com a líder. 3-5-4-5-3-4-0-0 ou goiarte.com.br A máquina parou, precisou consertar. Pedacinho entre quando está resolvido, rapá. Opa, comando, mangueira, conexão. O pedacinho na jogada, é só ligar que está na mão. Serviço do bom, solução e vedação. Pedacinho, pedacinho. De Goiás para o Brasil. Pedacinho, pedacinho. De Goiás para o Brasil. Componentes hidráulicos é na Vedacinho. Pedacinho, pedacinho. De Goiás para o Brasil. Todo dia, sintonize 90.7 FM. Ou nos aplicativos Band Play e Rádios Net. Também estamos nas redes sociais e no YouTube. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. As Feras do Esporte, na Band News FM. Paulo Passatio. Com você, aqui nos 90.7 FM da Rádio Band News Goiânia. YouTube.com.br Band News Goiânia. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Deixe o seu like aqui no debate das feras. Vamos com mais perguntas ao vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar. Hoje ao vivo conosco aqui no debate das feras. Amanhã, nove e meia da noite, tem Vila Nova e Esporte no Anésio Brasileiro Alvarenga. Matheus Carvalho. Bittar, assim, Vila Nova ainda está no G4. Vai ter um grande adversário pela frente em questão de camisa. O jogo lá em Recife foi um jogo interessante para a equipe do Vila Nova também. Eu vejo que a atuação do Vila Nova foi boa. Mas como é que está a questão da venda de ingressos? O jogo vai ser amanhã. Está bem? Já vendeu uns seis, sete mil. Então, Matheus, a gente não... Até falei mais cedo. Eu não tenho os números aqui, mas a nossa expectativa era que estivesse melhor, né? Realmente, assim, ainda não está do jeito que a gente esperava. E espero que a torcida entenda o tamanho do jogo, a importância desse jogo. E possa lotar o Oba mais uma vez. A gente que é meio velho de rada, esse treino é massa. Quando o dirigente não fala a quantidade que foi vendida, é porque o treino... É porque está ruim. Está ruim. Está ruim. Mas com toda seriedade, cara... Assim, eu entendo o lado do torcedor do Vila, o momento de raiva, o filme que passa na cabeça. Entre aspas, né? Acho que o treinador é teimoso. Mas, cara, o Vila já passou por tanta coisa ruim. Tanta diretoria ruim. Tanto time ruim. Tanto estádio ruim. E agora, hoje, o torcedor tem tudo. Torcedor tem tudo. E aí não vai abraçar a causa? Cara, o Vila, ele está no G4. A torcida, a presença da torcida é extremamente importante. É muito importante para dar resposta para os jogadores. Para assim, ó... Vocês não estão dando resultado, mas a gente está aqui, cara. A gente está aqui. A gente vai empurrar. E eu estou falando isso, mas acho que com toda seriedade, o Bittar... O Bittar, eu conheço ele já há pouco tempo. Mas, cara, eu já fui em jogo que o Vila estava rebaixado. Rebaixado. Também. Vou dar um exemplo contra o Sport aqui no Serra Dourada. O Vila já estava rebaixado. Já era. E estava chovendo aquele dia. Chuvenha, peguei chuva, ônibus, petequeira, aquela coisa toda. Fui. Ô, torcedor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Oscilação, todo mundo passa. Mas você tem que dar a sua resposta lá na arquibancada também. Você tem que ir. Vai lá. Apoie. Se não der certo, cobre. Cobre da diretoria, cobre do treinador, cobre dos jogadores. Era assim que eu fazia, mas eu estava lá. Eu não estava apenas na rede social com o dedo nervoso. A minha boca era muito mais nervosa xingando. Você lembra disso, é massagem? Xingava até o 6, é porra. É verdade. Do que em rede social. Mas eu estava lá. O torcedor, ele tem que se fazer presente. Ele tem que se fazer o direito de cobrar do time. E com toda sinceridade, eu falo isso de um time que está no G4, que as coisas têm que acontecer. O Goiás, cara, agora falando do Goiás, vocês podem até achar ruim. Mas o Goiás, no bem ou no mal, um dia antes está esgotado os ingressos. Os caras têm ido. Tão ido. E não é porque é Série A, não. Porque teve jogo ruim também para ir. Os caras foram. Apoiaram. A torcida do Goiás está mostrando que tem que ir. Pelo bem ou pelo mal, tem que ir. É por isso que teve um dia que o Thiago e o Tcham apelaram aqui comigo. Porque eu falei que a torcida estava certa em cobrar. Porque os caras vão, velho. Os caras estão lá. Pagam o ingresso. Sai lá da zona oeste, zona leste, zona longe. Zona extrema. Pegam ônibus. Mas estão lá. Mas estão lá. Então, torcedor do Vila. Pô, o Vila está no G4. O Vila figurou no G4 o campeonato inteiro. E aí não vão. Fica de birra. Ah, Neto Pessoa. O Neto não vai jogar, não. Se o negócio for Neto Pessoa, o Neto não vai jogar, não. O Bittar, ele não confirmou isso. Ele não falou nada em relação. Eu estou falando. O Neto Pessoa não vai jogar. Eu estou falando esse trem desde ontem. Mas vai, cara. Vai para o jogo. Apoie. Pelo amor de Deus. O Vila, ele não pode perder a essência da torcida de massa. Ele não pode perder essa essência. O diferencial do Vila sempre foi o torcedor. E o time precisa do torcedor amanhã. Matheus Carvalho abrindo o coração. Ah, não, Marçalho. Eu já fui para um monte de lugar. Mato Grosso. Jaciara. Jaciara, velho. Eu fui para Jaciara. Teve jogo aqui no campeonato goiano que a ponte quebrou. A gente foi embora pelo mato aí, quebrando fazenda. Aí um jogo bom como esse, os caras não vão. Abadindo propriedade privada. Tenha dó, velho. Tenha dó. Ai, gente. A sua saúde começa pela boca. Venha fazer o seu tratamento dentário na Clínica Dentária Ayanguera. Há 39 anos com você, os melhores odontólogos, para todo o tipo de tratamento que você necessitar. Clínica Dentária Ayanguera. Administração Doutor Raul. Avenida Tocantins, 450 no centro. Telefone 32250500 e 99450-9125. Seu carro estragou ou precisa de revisão, não perca tempo. A GPK Auto Center está há mais de 30 anos no mercado, entregando qualidade para os seus clientes. Troca de óleo é lá. GPK Auto Center. WhatsApp 983-460050. Avenida T63, Jardim América. Leandro, você quer fazer algum tipo de comentário depois do desabafo do Matheus? Não, assim, eu concordo com o Matheus. Acho que ele foi feliz nessa colocação. Não sou de ficar cobrando torcida, nunca, não é do meu, da minha maneira, assim, de agir e tudo. Mas, realmente, acho que o torcedor precisa entender o momento. Quem quiser ir, e aí eu peço também que vá para apoiar, vá, como o Danilo falou, com energia positiva, para incentivar. O Danilo jogou, sabe, né, o tanto que é importante esse apoio ali. Se o jogador errou uma vez, duas vezes ali, de estar apoiando, de estar incentivando, cara. E isso faz muita diferença, assim. A atmosfera do Oba, ela é importante para a gente. Ela fez muito, joga muito a nosso favor, fez muita diferença já esse ano. E a gente não pode perder isso, né? A gente precisa, os jogadores gostam de jogar ali, justamente por isso. A gente fala, né, ah, vamos sair daqui, vamos para o... Não, a gente quer o Oba, a gente gosta de jogar aqui, do lado da torcida. O campo pega fogo mesmo, literalmente. Então, a gente sabe que o torcedor tem um papel importante. Espero que o torcedor entenda e vá amanhã. Lote como vem lotando nos últimos jogos. Muito bem. E um detalhe é que a Ana Lívia mandou aqui que vamos sortear dois pares de ingressos. É agora isso aqui, Fia? Ou não? É depois. Para amanhã, né? Então, para amanhã, dois pares de ingressos serão sorteados na grande jogada. Muito obrigado ao nosso coordenador número dois, o Moisés Vinícius, falando aqui. Falei isso, não, que ele acredita. Ué, mas ele é mesmo? Ele comanda aqui, ué. Eu fiquei sabendo que ele comanda aqui, tudo, ó. Na ausência da Ana, ele vai, ó, só coordenando. O Gerli Ezer voltou com a gente ou caiu de vez lá? Gerli, você... Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Como diria o nosso Nivaldo Carvalho, não, sacanagem, né? Parece ator chinês de filme de luta. Gerli, algum último questionamento ao Leandro Bittar, Gerli? Eu quero fazer. É em cima dessa questão da série A, né? O Leandro conhece muito bem a realidade da série B, durante a gestão dele ele pegou também série C, mas eu queria que ele falasse muito do que significa para o Vila chegar na série A, para a instituição Vila Nova, né? Para a gente ter uma noção do que é que está em jogo nesta reta final do segundo turno. Então, Gerli, eu acho que, assim, a gente, primeiro, acho que em termos de imagem, né, positiva para o clube, né, junto com o CRB aí, os dois clubes que ainda não experimentaram, né, a série A nesse formato, e a gente precisa, assim, se colocar e mostrar a grandeza do nosso clube aí, também disputando a série A. Ah, então isso vai colocar a gente num patamar, numa vitrine, numa prateleira aí dos grandes clubes, realmente, né, daqueles clubes que estão e são, o Vila não deixa de ser, mas, assim, a gente precisa estar ali dentro desse hall aí, mostrando a nossa imagem, mostrando o nosso clube aí para o país inteiro. Isso a gente vai ganhar muito em termos de visibilidade, em termos de oportunidades também que a gente pode trazer para o clube. É, eu acho que para o torcedor, né, acho que, como você falou, esses, os meninos já citaram aqui, esses fantasmas, né, a gente precisa ir desconstruindo, eu acho que esse é o papel, né, dessa diretoria, a gente vem, desde o início, tentando resgatar a imagem do clube, né, a gente sempre viu aí o Vila Nova ser colocado como um coitado, ah, é uma bagunça, ah, não serve, não vai dar conta, nunca vai para lugar nenhum, vai fechar as portas daqui a pouco, e não. A gente, querendo ou não, a gente é um dos 50 clubes aí, é, maiores clubes do país, né, a gente tem a nossa força, tem uma torcida imensa, apaixonada, né, e a gente precisa, sim, é, se organizar. Eu acho que a gente tem feito isso, a gente, desde o início, é, colocou como objetivo ter os pés no chão em relação à questão financeira, organizar a casa em relação às questões de pagamentos, né, de fornecedores, de credores que a gente tem, essas dívidas que atrapalham, que o Vila arrasta já há muito tempo. Então, eu acho que a Série A vai proporcionar para a gente também condições de, de, de ter, né, uma tranquilidade maior para aqueles que vierem gerir o clube no futuro, é, para poder pensar alto mesmo em investimentos um pouco maiores, como o torcedor às vezes espera que a gente faça na contratação de um atleta e tudo mais. Hoje, para você ter ideia, a gente deixa aí por mês, nada, nada, 200 mil reais só de, na justiça do trabalho, todo mês, que seria um, um, uma contratação de dois, três atletas aí, importantes para a gente nesse campeonato, mas a gente, é, tem tido os pés no chão, não vou deixar de fazer isso, pagar essas dívidas, é, simplesmente porque, é, falta ambição para a diretoria, falta, não, a gente tem um trabalho com os pés no chão e a gente espera que a Série A nos auxilie nessa reestruturação e dê condições para que a gente se consolide aí, é, como uma força, assim, e retome nosso protagonismo no futebol nacional. Vedações, peças e serviços para seu equipamento óleo hidráulico, você encontra na Vedacil, as melhores marcas, produtos certificados e serviços especializados. Vedacil de Goiás para todo o Brasil, Vedacil, orgulho do povo goiano, acesse vedacil.com.br. E aí, campeão, preparado para a partida do final de semana? Então inspire seu time com o uniforme profissional da Toledo Esportes. Ligue no 6236387387 ou acesse o site toledosports.com.br e simule de forma descomplicada o novo manto do seu time. Toledo Esportes, eleve seu jogo. Agora são 12h59. Bitar, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo. E o microfone Band News está aberto agora para você deixar a mensagem que você quiser para o torcedor do Vila, seja de uma maneira geral, especificamente para o jogo de amanhã. Brigadão e fique à vontade, Leandro. Pessoal, eu que agradeço aí, em nome do Nivaldo, queria agradecer a todos vocês aqui da Band News pela oportunidade e pedir para o nosso torcedor aí que vamos olhar positivo, vamos pensar positivo, vamos olhar para a nossa condição hoje no campeonato, entender que a gente está sim num processo aí de disputa, a gente não perdeu nada, a gente está dentro do bolo ali, né, para brigar por essa vaga e a presença dele é importante, é fundamental. Como eu falei, tem sido importante até hoje, a gente não pode abrir mão disso, de ter o nosso torcedor ali. Vamos apoiar independente de A ou B que esteja ali na escalação, a gente tem que entender que o nosso Vila Nova precisa dessa união e conto com todos amanhã. Espera.